Música A gente fala, a gente reclama, a gente pega no pé De madrugada veio um caminhão aqui e jogou esses entulhos aqui Um caminhão Você viu esse caminhão? Você viu o caminhão aqui a noite? Não Música De madrugada um caminhão jogou esses entulhos aqui Eu estou falando, as faltas aqui, faz algum tipo de ajuste E esse tipo de situação não acontece Música Caboclo, levantou aí caboclo Se eu tivesse visto isso daí, eu tinha chamado a polícia Porque tem que chamar a polícia Porque o cara não deixa ver a placa do caminhão E é de madrugada, todas as madrugadas ele despeja Tá outro lado, vem ver outro aqui, vem ver Tá despejando diariamente Já tá lotado o meio das pistas aqui De tanto, de tanto disto que eu tô meio atrás Olha lá Olha o outro lado Como é que um cara Que quer ser um cidadão Ele faz um serviço dele Tá vendo que aquilo ali Qualquer chuva ali enxorrada vai valer nas nossas casas A gente fala, a gente pega no pé A gente se lasca Vem aqui gente de fora Bem de fora mesmo Três caminhões E olha aqui o entulho do lado Você acha que o morador vai levantar de madrugada Ver um caminhão e denunciar esse caminhão de madrugada ainda? À noite? Complicado isso Música Aqui é a rua Padre Luiz Norte Não dá as ruas aí Que foi feito Você pega tudo Tá aqui Música 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 Caboclo Isso aí foi muito entulho essa noite Foi muito entulho e acabou Música 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 Aqui um caminhão, ali outro caminhão, aqui outro caminhão, outro dois, outro três, outro caminhão ali, e é de noite, só de noite. Só a noite que eles estão fazendo isso, só de madrugada, aquele lá, lá na porta do barraco, lá foi de madrugada. Tá. Você vai subir, não? Vou. Subprefeito Clóvis, quando a gente fala pra aqui, pra asfaltar isso aqui, fazer um fluxo, faz um fluxo de carro aqui, meu, e essa situação acaba. Isso é sério, meu, olha aqui, olha o morador aqui que fala. É, aqui é a pobreza. Adianta, adianta a gente reclamar? Adianta, a gente vai reclamar, seja aí, ninguém pode impedir, né, quem é que vai enfrentar o crime, cara, às vezes é uma pessoa de malvonuta, e malvonuta, malvonuta e não podemos reclamar, não podemos fazer nada. Mas a prefeitura pode fazer um fluxo de carro aqui, né, pra poder acabar com o problema, né? É, é. Pode impedir isso aqui, pegar um, pegar um, um fracas, e que tem muitas curações ocupadas, e que tem fracas, sei lá, qualquer vez com o marido. É o jeito, porque não dá a despesa, a prefeitura tem que pagar para tirar isso. E todas as semanas as máquinas vêm e tiram, o cara vem de noite e despeja de novo. Porque aqui não passa carro, aqui não passa carro, aqui tem a cama. É, é, é isso aí. Eu pergunto ao prefeito e ao subprefeito, qual é o custo de tirar a centúria a cada 15 dias? Quanto custa isso e quanto custaria fazer um asfalto provisório para dar fluxo de carro aqui? É, é verdade. Daqui, ó. Aqui é um absurdo. Para lá. Eu te garanto que essa situação acaba. Mas será que vocês estão preocupados com isso? Não morrou, não morrou. Aqui, três, aí. Lá, outro, que foi a masurada. Aí, nas portas aqui embaixo, outro, aqui na rua, aqui na rua. Mais outro caminhão, dois caminhões. Essa noite foi pelo menos três toneladas de intúrbio. Sem comentário. Aquele caminhão dobrado, aqui sim. Aqui tem cinco toneladas. Aqui é aquele caminhão, é, do carro, sabe? Aqui deve ter um a cinco. Lá deve ter um azudeiro. Mas lá tem mais de cinco toneladas, lá. E é só de madrugada. Quem vai impedir? Ninguém pode impedir, né? A gente não vai levantar de madrugada para impedir um cara desse aí, que pode ser... Uma boa vida, não é? Quem vai sofrer? Somos nós. Você vê esse caminhão? Depois, dois caminhões. Dois caminhões? Tem dois caminhões de terra. E mais um quadro na porta em barrigada. Tem uma conta, uma rua, uma entrada igual a essa. Caboclo. Isso aí foi muito indústria. E mais um quadro na porta em barrigada. 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 E mais um quadro na porta em barrigada.